Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Minha alma, bendize ao Senhor, Senhor, meu Deus, como sois grande. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais, para esse momento mariano, homenagem que prestamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, por ela ter sido canal da graça de Deus, por ela ter vindo a nós a salvação, o próprio Cristo, o nosso Salvador. Maria se fez de serva, obediente à palavra do Pai, à vontade do Pai. Que nós aprendamos de Maria, também, a sermos bons instrumentos nas mãos de Deus. Para que Ele use de cada um de nós, para poder servir melhor aos irmãos. Para poder anunciar a boa nova às pessoas. Para trazer ao coração dos nossos irmãos e irmãs, Jesus Cristo. Pela sua graça, pela sua intercessão junto do Pai. No momento mariano, também, nós peçamos e nos coloquemos no colo de Nossa Senhora. Como ela acalentou seu filho Jesus, quando criança, adolescente. E o acalentou também aos pés da cruz, na dor, no sofrimento. Que ela seja, para nós, também, intercessora da graça que Jesus quer trazer-nos de junto do Pai. Saudemos, Maria. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Pedindo agora a bênção de Deus, nosso Deus, que é Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que abençoe a nós, abençoe o alimento que vamos ter nessa refeição, e abençoe essa água, para que usada por nós, nos faça ser fortes e firmes, para combater todo o mal em nós, como a água lava, purifica, que purifique também o nosso coração de todas as nossas maldades, de todas as nossas faltas, de toda a nossa imperfeição, para que possamos ser mais santos, arrependidos de nossas faltas e procurando viver melhor. Pai, de amor e bondade, nós vos pedimos que digneis abençoar o alimento que vamos ter, esta água que seus filhos trazem junto de vós, para que sirvam para nós de alimento, remédio e sustento em nossa caminhada. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Agradecidos ao nosso Deus e Pai, rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, Arcanjo Rafael, Viata Inhaxica, desça sobre vós, meus irmãos e irmãs, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais, às 17 horas, estaremos celebrando a Santa Missa. Todos vocês estão convidados a participar. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Aos três pastorinhos, cercados de luz, visita a Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.